E aí, galera, beleza? Feliz a mais um vídeo do canal. Vamos terminar aqui de zerar o Bioshock, mano. A gente tá quase no final aqui. É praticamente o final agora. Ó, tem um filme aqui, ó. Que é um daqueles comentários do diretor, mas eu não vou pegar isso não, beleza? Vambora, galera. A gente tá quase indo pro final. Falta só isso que mata o último boss. Vamos lá. Apolo Square... Acho que é aqui. Point Prometheus. Point Prometheus. Vambora. Aê, tamo chegando. Filho da puta, tacou fogo aqui. Tem que matar ele. Passei pelo fogo mesmo. Abre! Abre! Abre porta! Vou hackear isso aqui. Pô, vambora. Filho da puta! Que desgraçado, mano. Que desgraçado! Que desgraçado! Ele se levantou. Ah, eu preciso de um momento para pensar. Ah, claro. Isso seria um problema. Find a grande dali e se procurar. Eu não sugere você estará em um dead. Se você se o controle do sistema, o que você está conseguindo. Esse é o passo de te tornar um dos desculpados de grande dali. A única forma para passar a sua pensão, o que aconteceu foi ter uma pequena aberta com a sua espada. Não é o suficiente. Alguém, ou até o cheiro de uma das grandes, brinquedas. O Parasite precisa de três coisas. Nós precisamos de pequenas para imprimir o cheiro de um cheiro. Um férum. Mas isso não é como colocar um desculpado. Você vai precisar de três aplicações indústrias para essas coisas. E então, os pequenos vão ser fechados a você como um B2H. Você vai ter que agarrar três férumens aqui, para que eles não olhem desculpados. Justo como eu disse. que é isso. Meu Deus do céu. Como que entra aqui? Aqui não dá para passar. A porta está fechada. Caramba. Agora está ali. Eu vou sair do meu amigo. o problema não está no seu cabelo. Está no seu genocídio. Nós não temos que achar três Big Daddies. A gente vai entrar por tudo isso. Achando esses três Big Daddies, a gente consegue fazer o objetivo que a gente tem. A gente tem que conseguir fechar um monte de Big Daddies. Onde você acha que você está indo? Você precisa se tornar um Big Daddy. antes de que você seja capaz de tirar o pequeno. Você me empurra muito longe, filho. Quando você é frio e quente, eu vou passar para a casa da Mãe Goose e eu vou levar a parte, pedaço por pedaço, e pedaço por pedaço. Considê-lo seu legado. Beleza, vou colocar aqui. Tem um Big Daddy vindo ali. Será que preciso derrotar ele, mano? Vamos pegar mais vida? Mais Eevee. Inseto nível 3. Vamos pegar, cadê? Combate, talvez. Combate, engenharia. Beleza. Esse aqui é bom, mas eu não quero ter, não. Olha o Big Daddy aqui, mano. Vamos tirar foto. Corta a menininha. Eu vou tacar inseto nele, mano. Nossa. Caramba, mano. O Big Daddy me arregaçou. Olha o dano, galera. Vem, gente. Está saindo, Sr. Bubba! Ei! Não! 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 Tem outro Big Daddy. Outro Big Daddy com outra Little Sisters, né? Olha só, mano. Vou comprar cura pra não morrer pra ele, mano. Ah, morreu. Por que você não vai, Sr. Bubble? Não, 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 não. Obrigado, Sr. Obrigado. Vamos hackear isso aqui. Beleza, vai lá, menininha. O que você não vai? A gente vai morrer. O que você não vai morrer? O que você não vai morrer? Porque você não vai morrer para cá. Quando é que você não vai morrer? Não, não, não. A gente vai morrer pra cá. Você tem o que você não vai morrer? Eu sei por que tem que ser filhos, mas por que apenas filhos? Isso eu não posso determinar por que, mas eu sei que é isso. Fontaine diz, ah, menos bairros de baixa para construir as suas filhas. É incrível ver o que o efeito de Atom em seus pequenos corpos. Seis próprios céus, reivindicados por os novos estens, são instantaneamente desmaiados. Esses filhos são praticamente invulneráveis. É uma pena que você não pudesse fazer a mesma coisa para um adulto. Seria muito marcado para um homem que você não pudesse matar. Vamos lá. Ué, que luz é essa aqui que está vindo daqui? É aqui onde eles testavam as Little Sisters, mano. Ah, olha só. É ser o outro lado que eu não tinha achado. É aqui que eles testam as Little Sisters, então, né? É nesse lugar aqui. Nossa, mano, esse cara aqui todo furado. Ó um Big Daddy aqui. Vem comigo, Big Daddy. Vamos dar aquela explorada aqui, galera. Cadê? Nossa. Vou maquiar, vai. Eu sei que você está aqui. E eu não sei se você vai lutar. Vambora. Vamos subir atrás desse maluco aqui que está aqui. Eu vou te mostrar o que está acontecendo. Eu estou ouvindo o maluco falar, mano. Cadê ele? Boa. Paralho. Que Daddy? Ae, pegamos o feromônio. Precisa de três amostras. Eu só posso ser feliz que eu não estou perto de você e com esse maluco. Por que os pequenos estão atrasados para o smell desses feromônios? É além de tudo que eu posso entender. A outra aqui, ó. Mais uma amostra. Falta outra. Aonde está a terceira amostra? Aonde está a terceira amostra? Aonde está a terceira amostra? Beleza. Agora eu preciso achar a armadura. Você está jogando com uma maluco, filho? Você é só muito frio para o smell. Volta para o Mãe do Goose agora. A gente vai ir a bosta. Beleza. Retralhei todo mundo. Agora eu preciso ir embora daqui. Vambora. Agora que eu estou com o cheiro de Big Daddy, eu posso só entrar no lugar e achar uma roupa. Aqui é onde você vai encontrar a voz. A voz não soa como um desses Big Daddy repulsivos. Aqui é onde eu acho a caixa de voz deles. Vamos dar uma olhada, mano. Vamos hackear aqui. Ah, não. Aqui é para sair. Beleza. Cadê o que eu vim buscar? É aqui? Não é aqui. Vamos procurar esse negócio. Eu vou literalmente virar um Big Daddy? Será que eu vou literalmente virar um? Vim para sair daqui da minha caixa. Eu vou admitir que Fontaine showed some foresight when he built up the plasmid. business, mas o homem realmente nunca compreendeu a ciência. Faltando com as pequenas meninas beneath a bushel. Eu já vi só vi o préliminário design trabalha no novo plasmid. E eles são exatamente o que eu queria. Marquem minhas palavras. Sentem-se bem. Essas pequenas irmãs... ... são uma equipe. Beleza! Droga! Droga, precisa destru... Mesmo aqui... ... você merece ir à direção. Droga, 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 droga. Vamos dar a volta aqui. Vamos escapar da segurança. Ae, conseguimos escapar. Não tem nada aqui, mano. Ah, é aqui que a gente acha... Não, não é aqui. Que que é isso? A coisa que você se transforma em um desses 10 meninos... ... é uma rua de dois caminhos? A gente está fazendo uma audiência para a parada de Frankenstein. E você está a primeira em linha. O que você quer fazer? Ah, não é. Não tem nada aqui. Ah, não seria o que? O que está faltando? O bodysuita. Vá para o Escortar Armored Failsafe. O que está faltando? Você pode pôr o Ryan tudo que quiser, mas o velho era bingo em um ponto de fato. Você nem vai andar até que alguém seja cumprido. Vamos hackear isso aqui, vai. Está fácil hackear isso aqui? Está fácil, então vamos embora. Para cá agora... Para cá... Para cá... Para cá... Para cá... Para cá... E... Para cá. Pronto. Onde está ele? Você... Você... Você perdeu a minha... Nossa! Tem algum Big Daddy aqui? Deu para ouvir um barulho de Big Daddy. Deu para ouvir um barulho de Big Daddy. Não deu? Tem algum Big Daddy andando por aqui. Backup Generator. Será que você entra na água e eu morro? Ah não! Ah não! Eu meio que desliguei as coisas quando eu entrei ali na sala, então eu não morro. Não! 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 Caramba, mano! Eu hackeei! Um tinha outro do lado atirando em mim. Tô louco! Upgrade de arma aqui, ó. Ahn... Vamos pegar isso aqui. Vamos buffar o nosso crossbow. Não vou hackear Scoplin não. Beleza! Vamos mexer aqui no banco de genes. Vamos tirar isso aqui que eu não vou usar não. Vamos pegar esse aqui da descarga elétrica. Ahn... Quais outras a gente pega? Vamos tirar esse aqui. Eve Link a gente já tem. Eve Saver acho que é melhor. Ah, vambora. Beleza. O que que a gente tinha pra explorar aqui, mano? Eu acho que não tem mais nada pra olhar aqui. Acho que eu já peguei aqui. tudo que tinha pra pegar. É, agora eu tenho que ir embora. Tem que ir pra feio... Eu tenho que ir pra esse lugar feio, safe, alguma coisa, pra poder pegar uma... uma armadura de Big Daddy. Vambora. Mas esse barulho, esse grito de Big Daddy no fundo... Fur... Uma ass이에요声 que tudo mudaavia essa jeito, filho. Você e eu e Sleepyíamos por eles possam perder umaちゃubca aqui. Agora, há nada que 오�erer pra você, mas ao longo e frio... Meu padre é meu Carmух e Einstein, Vamo pegar o Winter Blast nível 3, que é esse... Clasmid aqui. Que é esse aqui do gelo, é muito bom. Dá pra gente quebrar os inimigos no tiro. Depois que o Ryan pega esse lugar, aqui é onde eles construíram seus filhos de golems e Frankenstein. Encontre os pedaços desse suito. Guide-me. Vamo hackear uns robôs aqui? Hackear outro robô. Ah, não dá mais. Vamo lá. Seu assemble. Vamo pra cá. Vamo pra cá primeiro. Ih, mano. Pedaços da roupa de Big Daddy aqui. Ô, louco, eu botei um elmo. Sim, isso faz uma boa coisa. Agora você vai encontrar o bodysuitos e um pão de boas. Beleza. Agora eu preciso achar uma... Vamo pra cá, mano. Vamo pra cá. Vamo pra cá. Vamo pra cá. Caramba. Caramba, mano. Vamo pra cá. a roupa vamos hackear essa máquina aqui nossa muito difícil aqui essa máquina mano nossa já deu errado eu achei roupa e eu ganhei resistência dando a roupa de big daddy me deu um big daddy aqui mano eu vou matar ele mano eu vou matar ele 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 Ela é a última. Pegue um homem e coloque a pele e órgãos direto no suco. Outra maneira, o suco não funciona. O Ryan disse que o Big Daddy é muito caro. O Ryan pode pegar o egg. Parece que ele desceu. Como uma mulher. Quem é isso? Eu vou te mostrar o que é diferente de você. Toma. Otário. Vamos dar uma olhada aqui. Desativamos aqui o fogo, vai. Pera, eu tô com uma roupona de Big Daddy, não tô? A gente já esteve aqui? A gente já esteve aqui, mano. Acho que eu vou só destruir esse aqui. Não vai. Temos aqui. Me parece que eles seis e terrapa. A bosta. A bota. Essa monta. Estou assim pensei nada aqui. Tendo. Eu te trouxe aqui, eu te mostrei quem você é! Ninguém nunca te disse nada, mas mentiras até que eu venha! Beleza, vamo ver onde tá as botas. Beleza, vamo ver onde tá as botas. Beleza, na biblioteca. Nossa, por que? Por que a bota do Big Daddy tá na biblioteca? Por que? Atrium... Aonde? Library. Aonde é que tá isso? Nossa, beleza. Ah, um presentinho. A menininha me deu um presente. Tá, aonde é a biblioteca, mano? Aonde é a Library? Acho que é pra cá. Putz, eu acho que é pro outro lado. Mendel Memorial Library. Onde é que fica isso? Acho que eu tenho que voltar. Vamos só voltar. Ou é pra cá? Será que é pra cá? Pra baixo? Ah, é aqui. Ou não? Aqui é o museu, mano. Eu preciso ir pra Library. É aqui. Nossa. Ah, tira isso daqui. Eu não tô mais fotografando. É aqui, velho. Toma. Ah, bota aqui. Eu sou um Big Daddy agora. Eu sou um Big Daddy agora. Eu tenho Rapture agora. Eu tenho o Atom agora. Você acha que esse desenho é mesmo? É até meio suficiente para colocar a espécie em mim? Vamo embora, mano. Vamo embora, mano. Vamo embora, mano. Eu não sei. Eu não sei. Ele é um pequeno. É um grande alho. Eu não sei. Eu não sei. Virem eles fora de esconder e depois eles vão te deixar na porta. Vire, coloque o vento com a sua cancha. O vento com a sua cancha. Isso significaria muito para mim se você fosse gentil com as garotas. Minha pequena é a minha. Eu não posso. 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 Essa parte foi fácil. Eu sei que foi ser mais difícil. Opa. Chegamos. Os pequenos vão te levar à Fontaine. Certo, Sr. B. Mas você tem que proteger eles. Vire. É isso, garoto. Houve uma longa rua. Você nem lembra a maioria das vezes. Põe-se no sub quando ajusta-se a espada. Não faça a espada, Sr. B. 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 Eu realmente te ensinei com essa esposa e filha de filha. Oh, meu pobre Moira! Baby Wee! Baby Patrick! Talvez um dia eu vou me dar uma verdadeira família. Eles jogam bem com os sacos. Não se esqueçam de me desligar. Anjos não esperam de me desligar. Não se esqueçam de me desligar. Não se esqueçam de me desligar. Esse é pronto para desligar, Mr. B. Mesmo que eles estão físicamente livres de eles, Su Chung's mental conditionamento ainda mantém os seus perigos. Porém, eles não podem desligar. Seus as coisas são tão ruins, eles nunca podem desligar. Corre, Mr. B. Eu posso ver a esposa. A esposa está caindo no céu. 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 Queria agir, Mr. B. Caramba, ela tá ali, ela tá ali recolhendo o Adam, aê, vambora, vai menininha. Cadê ela? Vem! Não seja um lento, Sr. B. Angels, não espere para um lento. O que está demorando é tu. Vai na frente. Certo, Sr. B. Eu posso ver. Ame-me. Estou dançando no céu. É hora de ir, Sr. B. Bora. Cadê ela? Ela tá indo pra onde? É pra cá. Ah, tem um cara aqui, ó. Pra onde é que ela tá indo? Hop, hop, Sr. B. Não tem tempo para perder. Pra onde é que essa menina tá indo, velho? Certo, Sr. B. Angels, eu vou te ensinar. Não seja um lento, Sr. B. Angels, não espere para um lento. Aí, ela vai. É, eu vou te ensino. Não, não, não. Tchau, tchau, tchau. Tchau, 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 Sr. Bubbles. Eu sou uma boa garota, Sr. B. Tchau, Sr. B. Os anjos estão rindo. Tchau, Sr. B. Pronto, hackeamos a tua. Corre, Sr. B. Eu posso ver os anjos dançando no céu. Eu vou ir, Sr. B. Tem um Big Daddy ali em cima. Tchau, Sr. B. Hop, hop, Sr. B. Não há tempo para esperar. Vamos hackear isso aqui, vai. Essa torre parece ser útil. Será que aquele Big Daddy vai lutar com a gente pela criança? Acho que ele vai. Tem quase certeza. Ué, cadê o... Ah, tá, pra cá. Nossa, quase que não vai. Vamos hackear isso aqui também. Pode não ser útil, a gente não sabe, né? Não há tempo para esperar. Vamos lá, vamos lá. Ela buga, mano. Ela buga no meu pé. Abre a porta pra mim. Abre a porta, menininha. Abre a porta pra mim. Abre a porta, Sr. B. Ae! Caramba, mano! Caramba Tive que dar um chocão na água ali Perdi vida pra porra Passe-se, Sr. B Eu posso ver o anjo Passe-se, Sr. B Passe-se, Sr. B Passe-se, Sr. B Passe-se, Sr. Noble Passe-se, Sr. B é a vida dela mano é o que que a vida dela ela tomou uma rajada de metralhadora ficou com a vida baixa não seja um pôr-lo, senhor vim perfeito não espere para um pôr-lo O Inferior! Cadê ela? Cade! 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 Meu Deus do céu! Não há tempo para esperar! Eu preciso proteger ela! Cade, Sr. B! Eu posso ver uma dança no escuro! Ela pegou! Ela pegou o Adam para pegar! Será que ela vai morrer? Opa! Cade! 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 Boa! Matei! Caramba, mano! Será que ele vive deém? O que é a Dona? É melhor que as garotas estarem com você. É melhor que você, que fica se sozinho. Se sozinho, na escura da escura. É aquele Big Dare que apareceu naquela hora lá. Rápido, Sr. B. Ángeles estão esperando para o nosso beijo. Não há tempo para esperar. Rápido! Rápido, Sr. Bubbles! Não se preocupe! Estou tentando trabalhar com os pincelos e os pincelos, mas eu preciso mais! Oh! Eu quero uma espalha! Não há mais que a espalha com! Não há mais que a espalha com a espalha! O Fontaine está perto. Você está chegando perto agora. Ela foi embora! Conseguimos! A gente conseguiu ajudar ela! Rápido, Sr. B! Eu posso ver os pincelos! O Fontaine espera o buff. Não vai ter que voltar daqui. Tenha certeza de que você está pronto para morrer. Beleza! Você tem que usar a deda da pequena irmã para derrubar o Fontaine dos seus animais. É a única maneira de derrubá-lo! para essa batalha final, né? Bem-vindo ao circuito de valores! Bem-vindo ao circuito de valores! Vambora! O que a gente pode comprar aqui? Mais Eve! Pronto! Tônico de combate está cheio! Vamos vir aqui! Vamos lá! Ahn... Eve Link, mano! Vambora! 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 Vamos desse jeito aqui mesmo! Vamos lá! Boss final, galera! Será que a gente vai pegar o final bom? Será? Será? Será que a gente pega o final bom? Hum... Hum... Eu me lembro quando eu e a pessoa colocamos você naquele sub. Você não tinha mais dois. Você... Você é o meu ace no meio. Mas você também é o mais próximo que eu já tive com um filho. E é por isso que isso sube. Contração, filho. A vida não é apenas negócio. Que jovens. E é agora, mano. Boss final, galera. Eu não estou mais com a roupa de Big Daddy. Ou eu estou com a roupa de Big Daddy. Olhe ele! Vou drenar o seu Adam, otário! Vamos lá, Luke! Eu vou te pegar! Oh, uma tira de pistola! Here it is! Vem, otário! Vou drenar, vou drenar, vou drenar! Eu pego dinheiro para você, e isso é o que eu tenho! Você acha que eu estou solucionado nesse mundo? Eu tenho mais do que mugs para ver minha volta enquanto eu recharo! Toma! Ah! Estou roubado de novo! Se da puta! Vou voltar! Ah! Não! 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 Ele morreu! Morreu! Morreu Haha, easy As Little Sisters As Little Sisters estão comendo o rabo dele Caramba, mano Pensei que a luta fosse ser mais difícil, cara Caramba, eu salvei todas as Little Sisters Eu peguei o final bom Eles ofereciam a luta E você não refusou E o que você fez em vez? O que eu venho a esperar de você Você salvou eles Você deu-lhes a única coisa que foi roubada de eles Uma chance Uma chance de aprender Para encontrar amor Para viver E no final, o que foi a sua recompensa? Você nunca disse Caramba Mas eu acho que eu sei Ele virou o pai das Little Sisters Uma família E as Little Sisters Tiveram uma vida normal Aê Zerado, galera Bioshock remaster zerado Eu não acho que tenha cena pós-crédito Não acho que tenha nenhuma cena pós-crédito Ah, não tem, mano Acabou, galera Additional Content Ah, mano Ah, tem umas paradas aqui Mas eu não quero saber, não Tá ligado? Museu Vamos dar uma olhada no que é esse museu Ah, olha só Big Daddy Nossa, esse Big Daddy Poderia ter no jogo Esse Big Daddy Tá soco Caralho, imagina Ó Inimigos Lesmas Beleza Isso é um museu de concept art Do jogo Que saiu, né Isso é legal pra caramba Isso é muito legal As pessoas fazerem isso E colocar isso no jogo Olha isso, mano Por que que esses inimigos não estavam no jogo? Poderiam estar no jogo, galera Caramba Que legal, mano Porra, maneiro Caralho Olha esse gordão Porra, mano Massa Muito massa, cara Tá louco Eita, porra Que que é isso aqui? Qual que é o nome dele? Que não tá escrito em lugar Tá escrito no chão Yum Hand Mode Model Yum Hand Beleza Nossa, tem muito concept Muito bicho feio Que só não tá no jogo, tá ligado? Muito massa, cara Foda, mano Bioshock É uma obra de arte, galera É um diamantezão Bom, eu vou encerrar por aqui, mano Esse foi o Bioshock Premaster Esse é o primeiro Bioshock Eu vou estar jogando o 2 e o 3 também Então se liga aí no canal Quem tiver a fim de assistir Beleza? Então Falou Tchau 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 Tchau